Música 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 Vou começar Peraí, te mordeu ar Davi, você tá me atrapalhando, eu vou te bater Baixa Bata aí, vou matar Fala assistindo tudo, sem entender nada De nada O bala tá tipo, mano, os caras mataram O papo filho, tá ligado, foda-se Vem embora Vem embora Vem embora Nossa, mano, começou o vídeo e o cara já quer ir embora Enfim Ó, tá cheio de espina Aqui ó, mano, esse lá É Lago dos Espinos, tem um dos dois Espinos embaixo, com esse agotão aqui Música Música Você é uma de Mais amigas E aí a gente A gente também escutou o Rex É, tem um A, velho Tem um A, velho Tem um A, velho, que é muito fome Música Nossa, coitado Música Eu acho que era a Prea Eu acho que era a Prea, não era? Pai Como é que o bicho não morreu? Olha, olha o nosso Espinozilla, mano Nossa, que bonito É, eu tô sem mod, infelizmente Mas eu tô gravando minha tela Caso acontecer não Tem um A, velho Tem outro ali, a gente vai pegar um dos trevininhos Hummm Tem um A, espinosauri e disso Mata o peixe, tá ligado? Bom gente, esses dois espinos aqui A gente, mano, eu não quero matar eles não Vai, vai dar merda Nossa, mano, vai dar muito Melhor não, vai dar muito Ó, tem esses Zutinha besta aqui Boscano, né? Estão caçando, pera aí Estão caçando Tão trabalhando, trabalhando Que é isso, carango? Que é isso, carango? Matei ele, matei ele, matei ele, matei ele Cuidado Música Não perdoou, não Comemora Matamos o Uta pequeno Grande Conquista Tadinho do bichinho Pô, ele já era adulto Aí cê engrou, tadinho, mano Pode comer aí, a vontade Tá mostrando Vacila um bagulho desse, mano O cara vacilão, caramba Muito vapinho Alá, 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 os dois espinos Vai embora, meu irmão, vai embora Eles falaram alguma coisa no global Sim, alma e seu coração, cara Ó, tem um beijo no nosso Esses costas É, outro espino Caralho, ô mano Que porra é essa, velho? Não Por que tem tanto espino, velho? Então, cara Mano, aqui é a manada dos espinos, pera Não, sem meme Todo mundo decidiu jogar de espino, né? Trouxa O Alufriote O Alufriote tá aqui, ô O genérico É ele aqui Vai, cadê? Vamo, não, vamo perdoar, nós salvamos eles, né? É, ô Nossa, ô mano, é muito bizarra essa skin Porque ela fica toda bugada, velho Tipo, a eliminação Pô, essa skin aqui, gente Não é um baixo, pelo amor de Deus Ela fica toda bugada, tipo Ela é preta e azul Nas costas, que nem o Godzilla Ó Cê tá aqui, tipo Ela fica inteira preta, porra Calma lá, ele logo se eu pare Larga a mão, cê trouxe e para de gritar Eu não entendo que o pessoal grita tanto Ah, derramo Tem mesmo, né? Não, 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 não Os caras queriam perder um bicho de sete horas De sobrevivência Tipo, sete horas da sua vida Eu não fico gritando aqui No recardado, só grito quando mata alguém Espino otário Ele escutou o Hex e apertou um Filha da puta, mano Ele quer que o Hex vá nele Não pode saber que o Espino vai matar Ah, ele vai Opa, fiquei na esquenta É, pra cá, pra cá Mas a gente tem escutado o F dele Ele tá bem perto Voltou a gravar Tá Já voltei Ah, ele ali, ele ali Tô vendo Tô vendo Gente, gente, gente Tem um Hex aqui, onde tá? Onde tá? Ele tá... bem ali na montanha, tá vendo? Atrás do lago Tá vendo o lago? Que lago O lago O lago Ele tá muito lá na frente ainda Eu acho que eu tô conseguindo enxergar Ah, na frente? Eu acho que ele tá, talvez, num lago Eu não me engano É um rio É um rio Ele tá do outro lado do rio Aí, ali, ali, ali Tô vendo não, é Ele tá doendo Aí, ele tá ali, ele tá ali, ó Tá aqui, ó Na minha frente, na minha frente No lago, no lago Que lago? Eu não tô vendo nada, velho Calma, calma, calma Ó Ele tá aqui, ó Ele tá atrás dessas aves? É, tá atrás dessas aves aqui Calma Ó, já ativozinho Ele aqui, ele aqui Vem cá, vem cá, vem cá Você vai conseguir ele Pera, 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 pera Não, não aparece, não aparece Eu vou pegar ele pelas costas, calma Tá Se eu pegar ele pelas costas, ele morre Ele tá depois do lago? Não, tá aqui pra baixo Tá descendo, tá descendo Ele tá aqui, ele tá aqui na minha frente Descendo Tô vendo Tá vendo? Ele me viu, ele me viu, ele me viu Entendi Ele não me viu Será que ele não me viu? Me viu, me viu Vem, 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 vem cá Perto de mim, perto de mim Perto de mim, perto de mim Tá Perto, mas nem tão perto Mas nessa distância que a gente tá Tá Tem que cercar Tem que cercar aí Esperar ele dar o bote pra me driblar aí Amizade Ele tá mandando um F Grumido É Otário pra caralho Tô perto dele já Tá Ele vai avançar em alguém É Se ele avançar em você Vai levar um pouco na frente Se ele avançar em você, eu vou colar nele Tá Calma Ele vai morder você e já vai vir em mim Tá Ou ao contrário Foi Nossa Ele não é full Ele não é full Tá morto já Peguei Ele não é full, ele vai morrer Ele não tem nem chance de vir Coitado É que ele ficou gritando muito Mas... Moscando, cara É isso É, toma O cara é muito besta, porque ele gritou, tá ligado? Nossa, é isso, mano, caçamos uma rex aqui, né? Que pena que não era adulto, né? Ele não é full, ele é adulto, mas não é full. Pô, que merda. É por isso que eu fiquei com medo de atacar ele, eu falei, pô, mas que ele é full. Eu não tava percebendo, não percebi. Foi bom, foi bom. Só percebi quando eu cheguei perto, pô. Olha o meu tamanho perto dele. Tu é gigantesco, velho. Tá deitadinho aqui agora, gente, é recuperar. Ficar tranquilinha. Beber uma aguinha. Cuidado, descansado. A gente vai com essa carcaça aqui, dá pra passar até a noite. Não é? Ai, ai. Três da tarde já no jogo, aí depois a gente segue passando. Você tá maluco. Bicho burro. Calma, dá uma chance pra ir. Não é nada, o bicho gritou. Por que que ele gritou? Eu acho que tá aqui, eu acho outro rex no mar de espina, tá ligado? É que nem entrar no mar de piranha e ficar balançando na água, tá ligado? Morreu merecido, merecido. Ele tá maluco. Cara, o otário, mano. Vai, vai, besta. Vai tirando. Vai, grita. Ai, grita agora, hein. Grita agora, hein. Ih, louco, não segue. O gato começou a língua. O otário, o otário. Cortar o vídeo. É. É isso, mano. Ai. Ah, porra, pra ter grato tem que ser dois rex, né, cara? Não, você mata. Você tá louco. Não deseje isso. Nunca na sua vida, você tá me entendendo? Por quê? Como que funciona? Se você tá um longe do outro, por exemplo, a gente tá um longe do outro aqui, vem dois rex? Ah. Um quebra a perna de um e o outro quebra a perna de outro. E aí, cadê? E aí, cadê?